Pessoal, pessoal, pessoal. Posso rapidinho para que a MN me conhece, sou o Lucas e ele tem o Robux. Mas tudo bem, tenho vários amigos se eu sou o menino que ganhou 20k de Robux e embora para historinhar. Sou o Zenigain. Sou o Pedro, tá, gente? Vou entrar no mordeiro MYSTAR2. No murder. A VC MIMA TUSIL Quem? This? Te perguntou. Ganhei 300 milhões de Robux, vou... Top 2 Voltei até que gostei. Até rimou, cacacacacacá. Esqueci de sair do grupo dos meus amigos, vou sair. Nunca é normal sempre. Pronto, agora vou viver uma vida normal. Errobei e parei de cantar sabedoria. Ouviu outro assunto. Você está estragando a historinha Ava. Oxe. Parro ouro. Oi, cara, Q, MBC. Que coisa horrorosa. Pesquisa no Guga. P.O.R.Q.U.E. Fez isso como deu. Porque eu quis e outra. ZTMB piquei o sol. Aquele. Beica que você xingou. Sua mimada. Me desculpa, P.B. Ar, por ar, 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 ar. Oigiene 3. Já disse que não. Oi, amigo, bora jogar toer. Tá, é. Eba, bora. Vê se ele vai, Sara. Fim. O menino odiado que virou popular. Querido diário do odiado por todos, mas espero ser popular. Na escola. Olha, gente, chegou o Nars cara de sábado. Todos juntos, cascados. Todos de suspensão por um mês. Juntos, xiii. Dois meses de P.S. Daí o menino odiado virou popular. Oi, gente. Se chegaram até aí, comentem Roblox. Deixe seu like e games. Se inscrevam se ainda não forem inscritos. Porque se terminou... E aí... Não が... E aí... Veاتpa... E aí... E aí... Obrigado.